Estão vendo essas crianças indígenas aqui? São protegidas pelas ONGs. Estou no área Anomami. Olha aqui, ó. São tudo protegidas pelas ONGs. Essa criança aqui é a situação da bunda dessa criança. Está vendo? Isso é bicho. Bicho. Eles não estão preocupados se o índio passa fome, porque aqui ele só come beiju. É isso, ministra, que eu queria perguntar. Vale a pena salvar a humanidade do futuro e condenando essa gente aí à morte? Imagine se Martin Luther King tivesse pensado assim. Vale a pena lutar contra a discriminação racial? Porque provavelmente eu não vou ver o primeiro presidente negro eleito nos Estados Unidos. Então vale a pena. Eu estou desenvolvendo o meu raciocínio. Se V. Exª me permitir. Claro que vou permitir. Eu só quero saber se vale a pena. Como V. Exª me disse que eu tinha o direito de falar, então eu agradeço. Se puder continuar o meu raciocínio. Os vídeos, eles são bem complexos. E a gente precisa debater. Eu confesso, V. Exª, que eu tenho o dia inteiro para ficar aqui. Também. Mas é assim que ele é passado. Então vamos lá. Se vale a pena. Lula, terra indígena e Anomami. Durante quatro anos o que nós tivemos foi o abandono das políticas para os povos indígenas. O presidente Lula foi lá em fevereiro. Será que em fevereiro aquela situação já estaria daquele jeito? De 2023? Ou aquilo vem de antes? Será que em fevereiro toda a desestruturação da terra indígena e Anomami, invasão de garimpeiro, aconteceu em fevereiro? Não. Aquilo já estava posto. Uma é que V. Exª sempre se refere à BR-319. E a tragédia pela incompetência e a incapacidade de lidar com a saúde pública num dos piores momentos da nossa história levou às mortes, a que V. Exª se refere no estado do Amazonas, à ausência da BR-319. E V. Exª imputa a mim não ter feito a estrada. Eu saí do Ministério do Meio Ambiente em 2008. Eu estou voltando para o Ministério do Meio Ambiente em 2023. Portanto, 15 anos depois. Por que não fizeram a estrada? Eu saí em 2008 e V. Exª vem dizer para mim que as mortes devem ser imputadas a mim, porque não deixei fazer a estrada. A estrada ficou na mão do governo Bolsonaro durante quatro anos. No último ano, ele deu a licença prévia. E até hoje não tem pedido, pelo que eu saiba, de licença de instalação. E isso é obrigação do DENIT. O projeto tem que ser avaliado do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. O Estado do Amazônia teve ministro do transporte. O Estado do Amazônia tem senadores, deputados federais. O Estado do Amazônia teve até um vice-presidente. E durante esses 15 anos, a estrada não foi feita. Então, eu não vou permitir... E aí é a minha fala. Não é que o senhor não tenha o direito de dizer. Vossa Excelência diz aquilo que vossa consciência determina. Mas, depois de 15 anos, dizer que a estrada não foi feita porque fui eu que não dei a licença, a estrada não foi feita porque é uma estrada difícil de provar viabilidade econômica. A viabilidade social, não tenho dúvida que as pessoas querem o direito de ir e vir. Mas a viabilidade econômica e ambiental, a não ser que seja para converter as áreas de mais de 400 quilômetros de floresta virgem em outro tipo de atividade, não tem viabilidade. Socialmente, até, a gente entende. Agora, ambientalmente e economicamente, não se faz uma estrada de 400 quilômetros no meio de floresta virgem apenas para passear de carro se não tiver associado a um projeto produtivo. A BR-163... Não estou dizendo que tem só animais. Eu estou dizendo que tem viabilidade social porque é um direito das pessoas. Agora, as três coisas têm que ser respondidas. E durante esses 15 anos, se não responderam, eu não tinha sequer mandato público. Era uma cidadã comum. A professora Marina, vivendo com a minha casa e a minha família, sem nenhuma interferência em nenhum dos governos. Então, a estrada não foi feita. É porque é complexo. E ainda que as pessoas, eu entendo o drama delas, têm o direito de reivindicar a estrada, ela precisa ser viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental e social. Quando a gente pensa o fundo Amazônia, a primeira coisa que se deve evitar é pensá-lo como se fosse uma panaceia. Não é. É um fundo privado dentro de um banco público, operado por um banco público, com recursos que foram captados para serem usados a fundo ganho. Porque eu não gosto de chamar fundo perdido aquilo que é usado em benefício dos mais vulneráveis. Esse fundo, ele tem hoje algo em torno de 3 bilhões de reais. e depois que o presidente Lula voltou e reativou o fundo, depois de ter ficado parado durante quatro anos, temos compromissos de captação de mais 3 bilhões de reais para o fundo. graças ao trabalho que fizemos no governo passado e agora que credencia o Brasil para fazer novas captações de recursos. Porque durante o governo anterior não temos como não falar com o desmatamento aumentando e as emissões, nós tivemos, foi uma subtração naquilo que teríamos direito de captar, que era algo em torno de 22 bilhões se tivesse quem quisesse doar. Mas com o aumento do desmatamento e das emissões, isso caiu para algo em torno de 20 bilhões. Mais ou menos isso. Nós já recuperamos, porque reduzimos o desmatamento. Então, podemos captar pelo saldo que temos de resultado alcançado. Então, o fundo da Amazônia, ele não é panaceia. Quando a gente olha, aí a V. Exª perguntou, se tem uma experiência em escala das organizações da sociedade civil que tomaram esses recursos do fundo da Amazônia para ser apresentada. E aí, V. Exª citou várias áreas, mas uma que V. Exª falou foi de saneamento básico. nós temos no Brasil cerca de 33 milhões sem água tratada. E o fundo da Amazônia tem apenas 3 bilhões. Se alguém for verificar a quantidade de dinheiro que precisa para dar escala a uma demanda de 33 milhões de pessoas, que nem são esgoto tratado, é água tratada. Seria impossível. Eu sei que a V. Exª usou apenas como força retórica, porque a V. Exª sabe que 3 bilhões não tem como ter uma política de saneamento em escala. Pode ter projetos demonstrativos. E eles existem. E, com certeza, como são processos transparentes, que já foram até auditados pelo Tribunal de Contas a pedido do governo anterior, em que o Tribunal de Contas atestou o uso correto dos recursos de acordo com as finalidades que foram estabelecidas pelo Comitê Coordenador do Fundo da Amazônia, o COFA. Então, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é o Tribunal de Contas.